O que é isso tudo? Nossa, que absurdo Que cortinha bem todo mundo Ela trava, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela trava e apresenta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamos dar uma reladinha É o piquê, vem na minha Chega junto, vamos dar uma reladinha 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 Ela trava, representa Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamos dar uma reladinha É o Piquet, vem na minha Chega junto, vamos dar uma reladinha Vamos dar uma reladinha